A novinha de Salvador A novinha de Terezina Você aí Sinta, sinta, sinta Sinta, sinta A interco estourado Sinta, sinta, sinta Não para, não para, não para Senta, sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Essa vai para a novinha Renatinho Essa é pra novinha que sabe enlouquecer Eu estou na dança Nairon Merengue do Gol Malvado A na via de Terezina Você aí Sinta Vai, Pikachu, empurra na novinha Vai, Senta Sinta, sinta, sinta Você também vai Você também não para Você também não para Você também não para Danilo, você tem esforal Piponeta Como é que é? Como é que é? Essa vai para a novinha que sabe enlouquecer Essa é pra novinha que sabe, sabe, sabe enlouquecer Vai, Sarra novinha que sabe enlouquecer Vai, Sarra novinha que sabe enlouquecer Vai, Sarra novinha que sabe enlouquecer Estronda Life Music Onde a dança Sinta, 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 sinta Desce o Mikael Lucas Monteiro e Galvati Ó, Marcos Vítio adora Marcos Vítio se amarra Ei, família do Mel Ó Essa vai para a novinha que sabe enlouquecer Onde a estronda tá sagaz Vai fazer enlouquecer Essa vai para a novinha que sabe enlouquecer Tiago Cedeza, o Fenômeno A novinha de Salvador vai sarra até de manhã A novinha de Terezina Ei, fechou, negão Empurra, empurra, empurra Sinta, sinta, sinta Requeriza o subidão Sinta, 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 sinta O nome dele é Diabo Louro Divulgações Respeita esse homem que está lá Se liga na onda Pabllo vem chão todo dia Com uma namorada diferente E cada dia da semana Com uma namorada eu tô Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver Que é pra não nos agarrou E pra não chamar o nome Eu vou te chamar de amor Vai amor, senta amor, chupa amor Tome amor, vai amor Senta amor, chupa amor Tome amor Ai, não dá 300 Agora toma, agora toma Toma, 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 toma Tome amor, vai amor, senta amor Vai amor, senta amor, chupa amor Tome amor Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é, doidinho E cada dia da semana Você é putaria Só não pode se envolver É pra não nos agarrou E pra não chamar do nome Eu vou te chamar de amor Vai, senta amor, chupa amor, chupa amor Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar E cada dia nasce fã Com a namorada eu vou Bebido Nudes O homem que mais mostra a foto dela Eita, Bebido E vai amor, senta amor, chupa amor E vai amor, senta amor, chupa amor, tome amor Deixa na vela, deixa aí Espronta a life music Ele Danilo, cê tem esse moral Quebra, Danilo Ó, ó Cada dia da semana Com a namorada eu tô Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver Que é pra não nos agarrou E pra não chamar do nome Eu vou te chamar de amor Vai amor, senta amor, chupa amor Chupa, madeira céu Estoura a madeira Vai amor, senta amor, chupa amor, tome amor Agora chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa o Benção, Bavinha Vai Benção, empurra Vai amor, senta amor, chupa amor, tome amor Joga na viola da colina Eu vou voar Estronda lá, eu bebi Eu tô imaginando Marcos Osano Marcos Osano, Prit Mas Nelson, Pitbull Júlio Carretinha, papai, chegou Tô imaginando, tô imaginando Tô imaginando Só teca molhada E a piroca entrando Tô imaginando Tô imaginando Eu tô imaginando Só teca molhada E a piroca entrando A piroca entrando A piroca entrando Marcos Osano, Prit Mas A piroca entrando A piroca entrando Vá, 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 vá Marcos Osano, Prit Mas Empurra aí, negão Filipinho, Sucato, Galego Merengue do Gol, Malvado Estou legal Como é que é? Como é que é? Eu disse, eu tô imaginando Tô imaginando Tô imaginando Só teca molhada E a piroca entrando Daniel, estilo céu André, Sucato, Galego Desai Vá, 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 vá Eu disse, a piroca entrando A piroca entrando A piroca Filipinho, Sucato, Galego Pumbona A piroca Geraldo Júnior Pabllo, versão Vapip Vá, 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 vá Tiago Cedes, um estourado Ele, Guilherme, Valentim A piroca entrando E você trabalha na piroca entrando Deixa no solinho aí Rapaz, essa música Invadiu o Piauí Invadiu o Maranhão Invadiu o Ceará Invadiu o Brasil inteiro Dono de Pátua com o Sócio Canópolis Tô imaginando Tô imaginando Tô imaginando Tô imaginando Só teca molhada e a piroca entrando Tô imaginando Rapinho da carne, o estourado Eu tô imaginando É agora, é agora, é agora, é agora Eu disse a piroca Merengue do povo Merengue do povo alvado Vambora, 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 vambora Vambora A piroca entrando A piroca entrando A piroca entrando E você tá molhada a vida Cá entrando A piroca entrando A piroca entrando A piroca entrando E você tá molhada a vida Marcos do Paredão Caruaru com Pexóris Bá, 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 bá Juno das Máquinas Bruno Rastreamentos Eita, soa Ele Paredão, Fintral e Água Branca Alô, Josi Tiago Cetezo, estourado Saga da viola, goda, vambora Vambora, vambora Oh, 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 oh Estronda Live Music Jovem CDs Danilo CDs, moral Vamos de repertório novo Marcel da 4x4 Aitec, o rei do iPhone Alô, Regis Alô, Esdras Estronda Live Music Essa música é foda, velho Danilo CD Alain, você que sabe assim, eu vou E tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado e descaradinho Ela tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar com seu sostinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha amor para o mundo 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 Que safada Oh para o mundo, ela é boa Aitec, Aitec, o rei do iPhone, vambora Oh para o mundo, ela é boa Safada Quem tá de chacinho, bem coladinho Tá bem safada e descaradinho De chacinho, bem coladinho Tá bem safada e descaradinho Ela tá de chacinho, bem coladinho Tá bem safada e descaradinho De chacinho, bem coladinho Tá bem safada e descaradinho Mas elas gostam de causar com seu sostinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha amor para o mundo 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 Ele, o proprietário da Miguel Rosa Carlinhos, aplique filmes O estourado, que era tudo O que é� da? Vamos lá Parabó, para a bunda Parabó, para a bunda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vão, vai Vamos lá E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e desgaladinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar com seu sortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar É sucesso legal Gustavo Motobrol estourado, ele de céu Ele de céu, o céu é o limite Empurra legal Eu e o guitarra Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha, amor, ele! Show da drag, empurra, João! Olha, amor, para a bunda, olha, amor, para a bunda Ele agora! Olha, amor, para a bunda, olha, amor, para a bunda Olha, amor, para a bunda, olha, amor, para a bunda Olha, amor, para a bunda Bah, 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 Thiago Cérez Ele, o encerado Joga pra cima Show da life in here Na pegada do malandro Júlio Carretinha, papai chegou Daniel, estilo céu Andréas, Kauat, designer Pois é, porra Ele! Merengue do gol malvado Respeite quem tem mídia Pablo Venção para a VIP Antônio de Pádua com sócio Canopos Ó! Essa música A novinha se mela A novinha se rasga Ela adora Na frente do paredão Na frente do paredão Na frente do paredão do Marcos A novinha adora Marcel da 4x4 Elite céu O céu é o limite Alô, Charles! Na frente do paredão Na frente do paredão Chegou no estrondo E pediu o trawai Toma puta Toma puta Toma puta Chegou pro Danilo e pediu, pediu, ó Toma puta Danilo Cedinhas morava Ele, Raitec, o rei do iPhone Toma puta Toma puta Toma puta Vai botando vai? Vai, vai Eu copo nela, eu copo Toma Toma puta Deixa eu andar vendo Deixa eu andar vendo Gostou? Estronda mais de Deus Rapaz Vai dar o que falar Danilo Cedinhas Joab Cedinhas Gabriel Gabriel Cedinhas Tiago Cedinhas O estourado Marcel da 4x4 Olha lá Olha aí o seu desabezinho, amor Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Na frente ela adora Na frente ela Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Vai botando o panetão Vai botando o venção Bota na novinha Venção Venção Ponto Aí pega o rei do iPhone Alô Regis Alô Alô Marcel da 4x4 Elite Céu O fenômeno O fenômeno do shopping na cidade Daniel Estilo Céu Ó Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Ele Pikachu Divulgações Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Tá pedindo o panetão Chegou Pro estourado E pediu O trabalho Toma puta Perengue do gol malvado Marcos Orzão No print Marcos Júlio Caetinha Papai chegou Daniel Estilo Céu Vai botando Vai botando Vai botando Vai Toma puta Toma puta Toma puta Toma puta Toma puta Toma puta Joga na viola Vambora 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 Andréas Cauate Desagre Pablo Pabllo Pabllo Venceu Faravip Dono de Pátua Consórcio Canopus Tiago Cetezo Estorado Marcel Da 4x4 Danilo Cetez Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Só pra te ver dançar Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Belada Vai rabetão Rabetão Vai rabetão Rabetão Vou fazer uma serena Eu vou fazer uma serena São pra te ver dança velada É Rabeto, Léo Sim, BDX Ele com o Elson Crioulo O maior crioulo do Piauí Vai Rabeto, vai Marcelo da 4x4 Lucas Canecão Lanches Vai Rabetão, Rabetão Deixa baixinho aí E o nome dele é? Cabo Louro Divulgações É o Pinho A novinha desceu A novinha gozou Xã, xã, Rabetão do Xã, xã, Rabetão do Xã, xã Sim, o Carina VIP Vamos contar, vamos contar Levanta Levanta, vamos contar Levanta Calma Você vai descer, calma 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vai É Rabetão Vou mandar mais uma que eu adoro Eu vou fazer uma certa Eu vou fazer uma certa Só pra te ver dançar Falichão, vai Falichão, vai Falichão, vai Nelson, piti, titi, titi Abertão no chão Marcos, Osano, Print Max Não para, não para Abertão no chão Joga na viola Joga na viola Quando eu fui Elite Céu A noxarles O Céu no limite Daniel Estilo Céu Júlio Caritinha Papai chegou Daniel Estilo Céu André Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro todo do bar Que é pra ele não atrasar Som de cocina Carro com cocina Certeza que hoje vem Ninguém é de ninguém Muito gira E o tempo já tem que Bota o som do carro É quando eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo E eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai Repertório novo Pra ele ter de lucidez Hoje eu vou chegar, chegar melhor E se preparando para o dono do bar Que é pra ele não atrasar São tipos jovens, certeza Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Quando o chão do carro vai Hoje eu vou me agradecer Eu já tô vendo Vai na tabiá descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Vai na sopinha Vai na tabiá descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Na viola, vambora, vambora Vai no venção, para a VIP Antônio de Pátua Com sócio Canopos Eita coisa boa Ei, não vinha Alayilson dos adesivos Tiago Cetezo, estourado Marcel da 4x4 Nairon da 300, tamo junto, guerreiro Ei, Marcos Fito Ai, 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 ai Fiquei maluco quando... Renatinho estourado Ai, 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 ai Fiquei maluco quando ela veio com a ponta pra trás Traz, 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 traz E pinta a bunda e toma Família do mel e burra E pinta a bunda e toma E toma, toma E pinta a bunda e 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 toma Eita, surra E pinta a bunda e toma E pinta a bunda e toma E pinta a bunda e toma Vou botar, vou botar, vou botar, vai Tom, 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 tom Como é que é, dois, cinco? Fiquei maluco quando ela vem com a bunda pra trás Ele, gordinho do corolo, estourado Para de dar loucura E vira tudo Vou botar, vou botar, vou botar, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai, 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 ai Fiquei maluco quando ela vem com a bunda pra trás Luangri Picia, o fenômeno das grifes Fiquei maluco quando ela vem com a bunda pra trás Ai, 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 ai E vira tudo e toma Ele, gordinho do corolo, estourado Pimpinabundito, pimpinabundito, pimpinabundito Toma, 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 toma Lucas Kandekau Lanches Kandekau Joga pra cima que eu já ponho Pra colina Lunda Lucas Monteiro e Novarty Marcos, Osano, Print e Maxx Júlio Carretinha, papai chegou Um dono de pátua com sócio Canópolis Tiago Cetezo estourado Marcel da 4x4 Alô rua da 160 rapaz Nossa, que delícia! Esse palha em Talmud Nossa, que delícia! Esse palha em Talmud VAM! Nossa, que delícia! Esse palha em Talmud VUAM! A sua puta bate, a sua puta A sua puta bate, a sua puta A sua puta A sua puta A sua puta Daniel C. Tens, moral Gabriel C. Tens A sua puta A sua puta Como é que é? Como é que é? Nossa, que delícia Marcel da 4x4 O maior patrocinador do Piauí A Intec, o rei do iPhone Alô Regis Comestras Virou de escuta A sua puta A sua puta A sua puta Família do Mel Alô Renatinho A sua puta A sua puta Estourou Danilo É sucesso em todos os paredores do som do mundo A sua puta 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 Vá, 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 vá Júlio das Máquinas Ele Rumo Rastreamentos Vá, vá, ô, du, du, du Na sua puta A sua puta A sua puta A sua puta Vem rebolar na linguiça 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 Daniel Estilo Céu Andréas Kauart Design Vai, vai Júlio das Máquinas Ó senhora maquinas Vem rebolar na linguiça 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 Deixa na viola Deixa na viola A enteque Ela a rainha Adriana Pesdicão Adriana Pesdicão Alô, alô, e o senhor dos Andesivos? Chorado Como é que é, João da Draga? Ô, senhor da hina! Vem rebolar, vem rebolar, vem rebolar, vem rebolar, vem rebolar na linguiça Vem rebolar na linguiça, vem rebolar na linguiça, vem rebolar na linguiça Vem rebolar, vem, 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 vem Ele, senhor, senhor da hina, vem rebolar Ele, Maracos, o Paredão, o Caruaru, o Confessores Bruno, 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 os Friamentos Vem rebolar na linguiça, vem rebolar na linguiça, vem rebolar Joga na viana, que eu tenho Pabllo vem, São Paulo, VIP Antônio de Pátua, com sócio Canopos Tiago Cetezo, estourado Marcelo da 4x4